Buenas, então vamos lá, inscreva-se, like se gostar, se quiser, se puder, né, como sempre peço aí que ajuda bastante, e nosso grupo do Facebook, link aí embaixo, passa parte, eu não consigo responder todo mundo individualmente, então eu participo lá, trago as dúvidas pra cá, né, download os nossos códigos, inclusive este que a gente vai ver hoje, scpp.link barra códigos, tá, e o que a gente vai ver hoje é Parabolic SAR, o SAR Parabólico, né, na verdade foi um pedido que fizeram pra traduzir um código do TradingView, tá, Parabolic SAR do nosso querido Everget, é, um usuário bem famoso no mundo do TradingView, é, o cara produz muitos códigos interessantes, bacanas, né, é, grande maioria deles são grátis, né, ele tem lá uma, uma, um pacote de códigos que são pagos aí e tal, né, mas a grande maioria são, são grátis, né, ele disponibiliza o código e muita gente tem interesse, você tem que traduzir pro Profit, né, então é isso que a gente fez aqui com o Parabolic SAR, a gente pode aproveitar e falar um pouquinho sobre o indicador em si, né, eu sempre gosto de recomendar esse Investopedia, tá, é tipo uma Wikipedia de investimentos, então tem todos os indicadores, tem muita coisa, e você vai falar, poxa, mas é inglês, né, é, eu, né, use, então, o tradutor pra traduzir aqui do próprio navegador, né, todos os navegadores hoje tem um tradutor embutido, eu sei que, às vezes a tradução é meio truncada, né, porque tem alguns termos técnicos que ele traduz literalmente, que fica um pouco confuso, é, mas se você já tem algum, algum tempo de mercado, vamos dizer assim, você consegue perceber, né, onde tá, a confusão, né, o porquê que é a tradução, e você consegue, é, pelo menos pegar a ideia da mensagem, tá, então, é, é, é um bom ponto de partida, né, bom, eu não vou ler tudo, tá, mas o resumo que, que dá pra dizer, né, ali do, do Investopedia, né, que esse SAR Parabolic, né, que ele é um, é um indicador, ah, pra destacar direção de tendência, tá, essa é a função primária dele, né, apesar dele ser usado pra outros motivos também, como, por exemplo, o stop, né, ele pode ser usado como preço stop também, né, trailing stop, né, é, como a gente viu, por exemplo, stop ATR, né, tem gente que usa o SAR Parabolic também pra isso, tá, mas também pra determinar entradas e saídas, né, mas o motivo principal dele é justamente identificar a direção de tendências, né, por isso que um dos grandes problemas dele é mercado lateral, tá, ele tende a sofrer em mercado lateral, aliás, como 99,9% dos indicadores, né, sofrem em mercado lateral, né, ele usa um método que chama SAR, né, que seria a tradução, a abreviação de stop and reverse, que em inglês seria algo como pare e reverta, né, o retorne, né, então, é basicamente, é a ideia de você sair de uma posição, virar a posição, né, ou algo do tipo assim, né, então, recomendação, e a gente vai, algo que a gente vai ver, depois que a gente vê o nosso, o nosso código desse indicador, né, é que ele seja usado em conjunto com outros indicadores, então, por exemplo, estocástico, um ADX, uma média, tá, pra fazer confirmação de, de, né, de estudo, de análise, né. Então, essa é a nossa versão do Profit, tá, é o código adaptado lá do código do Everget, os dois links estão aqui na descrição do código, tá, então, é, você, quando baixar lá no scpp.link barra código, você pode entrar nesses links. Basicamente, o que ele faz aqui, bem grosso modo, tá, como eu sempre digo, sempre que eu traduzo um código lá do TradingView pro Profit, eu tendo a deixar o mais próximo possível, né, os nomes das variáveis, né, do original, pra você poder olhar os dois códigos lado a lado e entender, né, o que que tá acontecendo, né, então, é por esse motivo que eu não traduzo o português, mas alguns, alguns componentes eu traduzo pra ficar mais óbvio também, pra usar o próprio indicador, né. Então, são, por exemplo, são dois parâmetros, fator e limite, tá, o próprio Wells Wilder recomenda usar 0.02 e um limite de 0.2, tá, mas, obviamente, ele diz que isso precisa ser testado em diferentes ativos e periodicidades, tá, pra ver o que que se encaixa melhor com um determinado ativo, né, ele recomenda fazer o incremento desses fatores de 0.02 em 0.02, né, então, por exemplo, você fala, pô, não gostei do 0.02, vou testar 0.04, 0.06 e assim por diante, né, e em diferentes periodicidades, diferentes ativos e assim por diante. Então, a gente tem o mid price, né, que é pegar os preços de abertura, máxima, mínima, fechamento e dividir por 4. E a gente tem o SAR parabólico, que existe já uma função nativa do profit, chamado parabólic SAR, que retorna esse valor, né. O SAR parabólico é usado principalmente para gerar sinais de saída, né, como eu disse, ele pode ser usado pra níveis de stop, né, não é principalmente, pelo menos eu não acredito que seja, né, bom, pelo menos foi o que o próprio usuário disse, né, mas também é usado pra gerar sinais de saída. Quando durante uma alta, por exemplo, o preço cai pra baixo do SAR, um sinal de venda é gerado, então é aquele stop and reverse que a gente falou, né, você vira a mão, dependendo do que acontecer. Mas, sempre lembrando, ele tende a sofrer em mercados laterais, tá. Bom, então temos esses valores calculados, e aí a gente determina essa direção, né, perguntando se aonde está o nosso parabólico SAR em relação ao preço de fechamento. E aí a gente atribui um valor aqui de 1 ou menos 1 só pra determinar uma direção, né. E aí a gente tem o nosso sinais de compra e venda, justamente quando há essa inversão. Deixa eu dar uma apagada aqui. Quando dá essa inversão, né, e você vai perceber que é a direção do candle anterior, né, da indexação 1, é igual a menos 1, e agora a direção da indexação 0, que seria o candle atual, né, passou a ser 1. Então, quando há essa virada, né, de direção, o stop and reverse, né, no caso aqui dessa virada de direção, no caso da compra, nesta, no caso da venda, quando vira da direção menos 1 pra 1, né. E aí o que eu fiz aqui? Se há um sinal de compra ou sinal de venda, a gente faz uma plotagem de texto da letra C e V, né, como você vê aqui, ó, V e C, só pra ficar mais visual, mais gráfico, né, e fazemos as plotagens desses valores, do mid price e do PSAR, que é o parabolic SAR, né, e a gente pinta a nuvem que está entre esses valores, né, quando é lado da compra verde, quando é lado da venda vermelho, né, e a gente determina isso aqui, né, determinamos as colorações do indicador em si, das linhas e da sombra, né, da nuvem, tá, e pedimos pra ele não plotar quando há uma mudança de lado, né, essa reverse, né, essa virada, pra que ele não conecte, né, não conecte essa conexão com essa aqui, né, ou essa conexão não, essa plotagem, né, porque senão ele começaria a plotar linhas assim, né, e pra tirar essas linhas, a gente faz essa pequena correção, apesar de que a sombra em si não tem como evitar, né, então a sombra altera de cor aqui entre um stop e reverse e outro, né. Então, esse é o parabolic SAR, tá, o nosso código, você nota ele aqui, vamos dar uma, pegar um ativo de ação, tá, mercado bem lateral aqui, também tá 10 minutos, né, vamos colocar aqui um D, que já tá um pouquinho melhor, né, por isso periodicidades muito curtas, é mais difícil usá-lo, né, justamente por isso, porque como ele não se dá muito bem em mercados laterais, em períodos muito curtos, ou é muito volátil, né, você pode acabar tendo problema, tá. Então, note que as plotagens aqui necessariamente não são níveis necessariamente de compra ou venda, tá, como a gente falou, ele é usado pra stop, né, ou pra gerar sinais, né, então aqui no caso poderia ser usado como nível de stop, né, trailing stop, né, porque você vai vendo que ele vai, o preço vai subindo, e ele vai acompanhando, né, agora você vai provavelmente precisar ajustar aqui as configurações de parâmetros, caso você esteja achando que tá muito longo, ou tá muito curto, né, enfim, depende aí do seu modelo, tá. Bom, só pra finalizar, né, ele diz pra usar isso normalmente com uma média móvel, tá, então vou até pra um período um pouco maior, né, o média móvel pra confirmação, como que seria isso, né, seria basicamente, vamos inserir uma média móvel, média móvel, colocar de 200, poderia ser a Jurek, né, que a gente já falou aqui, que é bem mais suavizada, eu gosto particularmente, mas eu vou deixar exponencial porque todo mundo conhece, tá, mas assista aí os vídeos da média Jurek, e a ideia é quando você tem uma média subindo, uma média longa, por exemplo, 200 períodos, só trabalhe os sinais de compra, ignore os sinais de venda, então aqui mais um, ignore os sinais de venda, e só trabalhe com os sinais de compra, esta é uma forma, lembra que a gente falou, ele é mais interessante, claro, primeiro em mercados direcionais, né, seja de compra ou de venda, seja de alta ou de baixa, mas que sejam direcionais, ou seja, mercados laterais, ele tende a sofrer, e precisa normalmente de confirmação, e a confirmação que você pode fazer é usando outros indicadores em conjunto, então, por exemplo, uma média móvel bem longa, né, para fazer essa definição maior de tendência, né, ou outros indicadores como a gente conversou, né, o estocástico, o próprio ADX, né, o próprio IFR, né, que foi desenvolvido pelo Wells Wilder também, né, então, são métodos de operá-lo, né, que apesar também, como eu sempre falo, não é muito meu propósito, tá, então, né, se você quer entender melhor os sinais de operação do Parabolic SAR, né, ou de como usar como stop, como níveis de stop, eu recomendo aí você buscar conteúdo mais focado no Parabolic SAR, tá, então, isso aí, o indicador está aí para você fazer o download, né, qualquer sugestões que você queira adaptar ou talvez combinar com outro indicador, né, para formar um graf, um indicador melhor ou maior, né, entra lá no nosso grupo do Facebook, deixa lá a sua sugestão e talvez a gente traga para cá. Legal, então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.